Fala rapaziada, a Duelbet patrocinadora do canal está fazendo o sorteio de uma camisa oficial do seu time de coração. Para participar, basta prestar bastante atenção nas dicas que eu vou dar agora, e me seguir também lá no meu Instagram, que tem a publicação do sorteio também. O meu Instagram é o arrobaDrewit, então bora lá, é muito simples. Participem do bolão da Duelbet, e concorra uma camisa do seu time. Manchester City vs Chelsea se enfrentam no próximo dia 10 de fevereiro, às 14h no 8Hate Stadium. Este clássico será disputadíssimo. E aí, qual o seu palpite para esse jogaço? Transforme o seu palpite em prêmio. A Duelbet vai sortear uma camisa do seu time de futebol, entre todos aqueles que participarem do bolão do sorteio de camisa na plataforma. Para participar é bastante fácil. Cadastre-se em Duelbet.com e siga os passos que está na descrição da última foto que eu postei em meu Instagram. Corra lá no arrobaDrewit, pois nunca foi tão fácil ganhar uma camisa oficial do seu time de coração. Bora lá! Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer um balanço sobre todas as principais notícias que rolaram no Corinthians. Nesse vídeo eu irei falar da saída de jogadores de novas contratações, bastidores do clube e muito mais. Então já deixa aquele like maroto logo no começo do vídeo para ajudar o canal rumo aos 200 mil inscritos. E me sigam também no Instagram para termos um contato mais de amigos, que é o arrobaDrewit. Então é isso, já enrolei bastante, né? Então bora para o vídeo. Lateral esbarça revela a Globo que foi procurado pelo Corinthians. Se as negociações com o lateral esquerdo Guilherme Arana foram retomadas pelo Corinthians, outro nome surgiu no noticiário alvinegro nesta sexta-feira. Em entrevista ao portal GloboSport.com, o defensor Adriano, ex-Barcelona, revelou o interesse do Corinthians. Abre aspas. Houve apenas o interesse, mas não chegamos a valores. Ficamos sabendo desses dois clubes, Corinthians e Flamengo. Um dos clubes falou comigo e repassei ao meu empresário. E o outro direto para o empresário. Fecha aspas, disse Adriano. Abre aspas outra vez. Mas falando de Corinthians e Flamengo, realmente a emoção fala mais alto. São grandes clubes, assim como Santos e Grêmio. Esses pela massa, pela torcida e a história que tem dentro do futebol. Fico feliz pelo interesse desses grandes clubes. Fecha aspas. Completou o defensor. Adriano vive situação parecida com a de Wagner Love. O atleta recebeu salários atrasados do Besiktas, mas tem contrato até maio. Nada que o impediria de negociar com o futebol brasileiro. Abre aspas. Hoje a minha situação é, tenho contrato até maio, mas isso não me impede de receber uma proposta como o do mercado do Brasil, que ainda segue em aberto até abril. Estou vendo o que fazer, porque agora estou em período de poder assinar um pré-contrato. Permitido seis meses antes do término do vínculo. Lembrou o atleta. Duel Bet. A mesma emoção fora do campo. Descubra um novo jeito de viver a paixão pelo seu time. Faça seu desafio agora. Acesse duelbet.com Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou e de assistir os vídeos recomendados abaixo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho